E nesta época são 12 golos em 15 jogos para este internacional português, que é também o melhor marcador do campeonato, com 7 golos. Aqui fez o 2-0 já dentro da área, recebeu o cruzamento atrasado precisamente de Chiquinho, passou por um adversário, o Mateus Reis, que estava no centro da área, e depois que matou com o melhor pé, o pé direito, que a Jack também estava algo fora da baliza e já não conseguiu defender este remate de Piz e que logo no arranque da segunda parte a coloca o Benfica em vantagem mais uma vez. Agora uma vantagem mais folgada, já dá para gerir o jogo ou ainda é cedo? Não, ainda é cedo, ainda é cedo. Agora uma coisa é certa, foi uma boa entrada nesta segunda parte e o Benfica não poderia ter entrado melhor, marcar o golo. De alguma maneira vai mexer psicologicamente com a equipa do Benfica, mas também pode mexer negativamente com esta equipa do Rio Grande. Porque pode se sentir muito mais pressionada e esta era a maneira espetacular de começar esta segunda parte. Sobre os posteiros de Piz e até nessa altura saltou um pouco do relevado à assistência. Parece ter sido de Franco Servi e não de Chiquinho. Só uma coisa, Mariana, que eu geralmente sou muito exigente com o Piz porque espero sempre muito dele, porque é um jogador espetacular. Grande trabalho. A maneira como ele com o pé esquerdo tira os dois defensores da frente e depois faz o golo, realmente sou ao alcance de poucos com esta qualidade técnica. 2-0 no marcador aos 52 minutos. A vantagem agora de dois golos para o Benfica, a que está obrigado a vencer, se quiser manter a liderança isolada do campeonato com a qual entrou nesta jornada 10. A da Liga ganhou essa vantagem na jornada anterior, beneficiou do empate do futebol Clube do Porto no terreno do Marítimo, cumpriu frente ao portimonense. Se mantiver esta vantagem até final, garante desde já antes de futebol Clube do Porto e Sporting entrarem em campo, que vai continuar como o líder isolado deste campeonato. Minuto 53, agora tenta reagir o Rio Ave. Tem bola no meio campo defensivo, vão trocando a bola os centrais da equipa do Rio Ave quando estamos com 52 minutos e meio de jogo. No estádio da Luz, ataca o Rio Ave do lado direito, vai vencendo o Benfica por 2-0. Vamos ver também até que ponto é que Bruno Lages vai fazer mexidas na equipa a pensar no jogo de terça-feira em Lyon para a Liga dos Campeões. Para já tem bola a equipa do Benfica, num lance que acontece bem perto da linha lateral. Considerou o árbitro que houve a falta de Borefco, ouvintes sobre Carlos Vinícius. Boa decisão aqui, Marcos Pina. Considerou bem, uma vez que Vinícius é agarrado ali com o ombro e feito de quebrar para trás, falta insistir. Depois de sofrer o 2-0, não perde tempo, o Carlos Carvalhal faz a segunda alteração na equipa. Acabou de entrar em campo, o Carlos Mané saiu Gabrielzinho na equipa. A Benfica, quando o Bruno Lages aproveita também para chamar Pizzi, esteve a dar algumas indicações ao ator do segundo golo do Benfica, que está agora a vencer por 2-0 e tem bola na luz com André Almeida. André Almeida entrega para Pizzi, joga-se à direita, agora uns metros mais atrás, com o atraso de Rubandias para Odisseias, dentro da Grandiária o guarda-redes do Benfica. Vai libertar para Ferro ainda no interior da Grandiária, liberta para a esquerda, é para Grimaldo, tem Gabriel por perto, prefere deixar para Ferro. Ferro no exterior da Grandiária vai jogar com Florentino, que devolve ao central do Benfica. Este faz o passe para Rubandias, numa zona do Realvado particularmente maltratada, no estádio da Luz, bem Vinícius, trabalha o lance, pode entregar para a esquerda, deixa para Servi, vai para a Grandiária, pode ter mais um golo, sai mal. O cruzamento a Franco Servi, ainda vai recolher o Argentino à esquerda, perto da bandeirela de canto, Franco Servi pode ir para o cruzamento, deixa para trás, Gabriel, pé esquerdo, atenção, segura. O guarda-redes que é Jack, tem mais uma jogada rápida do ataque do Benfica. Mais uma vez com o Franco Servi como protagonista, esteve bastante tempo, como alguém que parecia não contar para o treinador, mas apareceu nos últimos jogos e tem estado em bom plano o jogador argentino, agora com o perigo Ronan. Ronan não consegue fazer o passo depois de um cruzamento largo de Nuno Santos, vai partir o Benfica para o contra-ataque, tem espaço a equipa do Benfica, Pizzi para a esquerda, é para Gabriel, ainda antes da linha do meio campo, adiantou a bola, chega até Grimaldo, pode ultrapassar a linha do meio campo, pisa a bola, trava, olha para Pizzi, entrega-lhe a bola, lá vai Pizzi, faz o passo para Florentino, círculo central do relevado, atrasa para Rubandias, chama Florentino, opta por deixar para Ferro, lá vai Ferro, pode soltar outra vez para Florentino, ultrapassa a linha do meio campo, sai do grande círculo, tem espaço, vai entregar rasteiro para Chiquinho, descaído para a direita, já aperta a grande área, pode ir para o remate, não, Vinícius rodou, entrega para Pizzi, o corte do Rio Ave, vai tentar aproveitar a equipa de Vila do Conde, Carlos Mané, ainda muito recuado, o antigo jogador do Sporting, ainda Carlos Mané, marcado por Franco Servi e também por Grimaldo, perdeu o jogador do Rio Ave, vai o Benfica para o ataque, cai Grimaldo à falta de Carlos Mané sobre Grimaldo, pontapé livre para a equipa do Benfica. Abre os braços em sinal de protesto, Carlos Mané, a final houve ou não falta, Marcos Pina? O Mané acaba por rasteirar o jogador do Benfica, iniquificamente, a falta existiu e o hábito assim não foi muito bem. Falta a finalidade a Carlos Mané sobre Grimaldo, cometida esta falta, Paulo Futre nesta altura, o Benfica e Bruno Lá já podem começar a pensar um pouco no jogo da próxima quarta-feira ou não? Eu acho que vão tentar fazer o terceiro gol rapidamente, para pensarem no jogo em Lyon, mas o Benfica entrou bem nesta segunda parte, o jogo na primeira foi muito equilibrado, mas só está a dar o Benfica, antes do golo, olha aqui Pedro. Atenção para o seu golo e a bola ao lado da baliza do Rio A, foi grande oportunidade para a equipa do Benfica, desvio de pé direito de Rouban Dias, sai pouco ao lado do posto esquerdo da baliza do Rio A. Antes do segundo golo já podiam ter feito, antes golo, e agora também podiam ter feito o terceiro golo, porque o Benfica está muito forte nas bolas para a baliza. Quem foi? Foi o Rouban. Esta era mais uma bola parada, que causou muito perigo para a baliza adversária, esta defendida por Quegec, batido por Grimaldo, este pontapé livre, também está num grande momento, o Grimaldo fez três assistências nos últimos dois jogos, olha o Benfica novamente. Mau passo de Pizzi era para Gabriel, já perto da grande área, vai tirar a defesa do Rio A, passa o perigo para a baliza de Quegec. Minuto 57, 2-0 no marcador, o Benfica a tentar segurar a liderança isolada da liga, nova perda de bola do Rio A. Servi para a grande área, passa por todos o remate ao lado da baliza de Quegec, remate fraco e rasteiro de Franco Servi, podia ter feito o melhor, mais uma situação do perigo, junto à baliza do Rio A. Duas em poucos minutos para o Benfica, uma de bola parada, finalizada por Ruben Dias, e agora esta de bola corrida, a aproveitar também um erro por parte dos jogadores do Rio A, Franco Servi entrou dentro da área, mas saiu frouxo, e ao lado da baliza de Quegec, este remate do jogador argentino do Benfica, tenta agora sair a equipa de Carlos Carvalhal. No relevado do Estádio da Luz, que está em más condições, tinha estado com algumas melhorias no jogo da passada quarta-feira, frente ao Porto Imenense, mas está aqui em mau estado, como mostram estas imagens que nos chegam ao segundo do Estádio da Luz, em mau estado, este relevado do Estádio da Luz, que pode ser hoje o palco do último jogo que o Benfica vai fazer, uma vez que deverá ser trocado este relevado nos próximos dias, aproveitando o facto de o Benfica jogar fora de casa os próximos dois encontros, um para a Liga dos Campeões em França com o Lyon, e o outro no próximo fim de semana nos Açores, frente ao Santa Clara. Para depois disso o campeonato vai parar, e poderá o Benfica aproveitar para trocar este relevado, que está em mau estado, e que está a condicionar o jogo nesta altura no Estádio da Luz. Foi assim o plano traçado pelos responsáveis do Benfica, desde que Bruno Lares se queixou publicamente deste relevado, também na sequência de queixas dos jogadores do Lyon, depois do jogo entre as duas equipas para a Liga dos Campeões, nesta altura olhando para este relevado e depois daquilo que Bruno Lares já disse, falou de algumas lesões que foram, na opinião do treinador, até consequência do Estádio do relevado, há um risco neste momento para os jogadores do Benfica de lesão aqui na Luz? Há um risco para todos os jogadores, não é só os do Benfica. Já vimos os tufes que se levantam naquele relevado, às vezes os jogadores é que têm que ir lá colocar a relva, porque ela sai com uma grande facilidade, ainda há pouco vimos no festejo, o festejo do gol do Pizzi, o festejo do gol do Pizzi, que ele próprio ia a resvalar pelo relevado e acabou por sair mais um bocado. É urgente, obviamente, é urgente trocar o relevado, só espera que a terceira seja de vez, porque já se trocou uma, duas, e que a terceira seja de vez, isto é um problema que tem de ser resolvido o mais rapidamente possível. O problema que tem tido consequências, pelo menos é essa a opinião de Bruno Lares, que chegou a dizer que tanto as lesões de Rafa como de Chiquinho foram causadas precisamente pelo mau estado do relevado. No jogo de frente ao Portimonense, na goleada por 4-0, já depois de um tratamento que voltou a ser feito antes deste jogo, com luz solar artificial, o relevado parece ter dado boa conta de si, mas agora com o novo jogo, foram dois jogos num curto espaço de tempo, porque o Benfica jogou na última quarta-feira e volta hoje a jogar neste mesmo estádio. O relevado volta a ressentir-se e tem sido visível nas imagens. Agora, Chiquinho, cumpri. Chiquinho no cruzamento e Vinícius foi ao chão para cabecear, não era naturalmente a melhor posição para o fazer, mas esteve de lá ir tendo em conta que o cruzamento de Chiquinho foi a uma altura muito baixa, optou por não rematar com os pés, foi lá de cabeça, saiu muito ao lado da beliza do rival. Acaba por ser uma opção má por parte do ponto de lança brasileiro, é certo que o cruzamento ficou ali entre o rasteiro e o alto, mas ir cabecear aquela bola não foi de toda a melhor solução e percebeu-se após o desveste daquele cabeceamento. Agora tem bola Mateus Reis no estádio da Luz, à meia hora do final do encontro. Mateus Reis vai entregar para Filipe Augusto, tenta reagir o Rio Alvo, vai perdendo por 2-0, entrega já para Aderlan. Aderlan vai fazer a bola chegar até ao lado direito, é lá que está Borevkovic, ultrapassa a linha de meio campo, entrega para Carlos Mané, vai para trás, Mané é perseguido por Gabriel, Carlos Mané vai fazer o passe para Mateus Reis, mais para a esquerda é para Nuno Santos, marcado por Pizzi, lá vai o ex-Benfica que tem dado muito trabalho a André Almeida nesta hora de jogo no estádio da Luz, bola enviada para o centro do Real Alvado, é para Filipe Augusto, ultrapassa a linha de meio campo, troca bem a bola o Rio Alvo, mas acaba por perdela com Carlos Mané, num passe errado, contra-ataque do Benfica, Franco Servi entrega mal, e Amor, corredor central, abertura para a esquerda, é perigoso, já aperta a grande área, Nuno Santos cruzou, bola tensa para a grande área, Carlos Mané no passe, pode ser o golo, e não consegue chegar à bola, e Amor vai tirar, a defesa do Benfica, é canto para o Rio Alvo. Jogada de perigo para a baliza de Odisseias, lá com o Dimos, mais uma vez, com o Nuno Santos em evidência, ainda vai haver canto para a equipa, a Vila Condense, à esquerda do ataque do Rio Alvo. Bom tapete canto para ser batido, quando estamos com 61 minutos e meio de jogo no estádio da Luz, vai ser levantada a bola para a grande área, canto batido, de cabecimento ao lado da baliza do Benfica, ganhou nas alturas Ronan David a Ruban Dias, mas sem perigo para Odisseias. Ainda assim ameaça, o Rio Alvo está a perder por dois golos de desvantagem, a equipa de Carlos Carvalhal, mas um golo pode lançar este jogo, Jorge Andral, ainda é cedo para dar a vitória ao Benfica? Acho que o Rio Alvo entrou melhor na segunda parte, mas depois o Benfica, pronto, acelerou, marcou o golo, e isso quebrou um bocadinho a equipa do Rio Alvo. Acho que dificilmente, até porque o Benfica está a fazer uma coisa, penso que foi no último jogo que também o fez, está a ganhar 2-0, não está a ir à maluca, a pressionar à frente, e está a recuar as suas linhas, e está à espera do Rio Alvo, para aí depois fazer aquilo que tem jogadores com capacidade para fazer, sair em transições rápidas. Portanto, é uma equipa que não está a dar muitos passos a que o Rio Alvo agora possa jogar ao contrário do que no princípio, enquanto precisava de chegar à vitória, avançou mais as suas linhas. Portanto, é uma equipa do Benfica, penso que está senhora do jogo e do adversário, vamos ver, agora há uma bola parada, que pode eventualmente relançar o jogo, não é? Para já tem mais um jogador amarelado, a equipa de Carlos Carvalhal, mostrou cartão amarelo ao capitão Tarantino e Carlos Xistra, por protestos do jogador do Rio Alvo, que se queixava da demora de Odissejo Lacodimos, agora o Benfica no ataque. Pode marcar o Benfica, atenção, bola para a grande área, muita força no passo de Pizzi, que estava já com pouco ângulo para o remate, isto na sequência de um cruzamento do lado esquerdo do ataque do Benfica. Está à procura de mais golos, a equipa de Bruno Lages, de forma a sentenciar este jogo e a poder começar a pensar no jogo da próxima terça-feira, é um jogo importantíssimo para a época do Benfica, de fronta o Lyon em França, a equipa de Bruno Lages, depois deste jogo do campeonato, que está a tentar garantir desde já que continua como líder isolado da principal competição do campeonato português. Tem bola, ferro na luz. Avança no terreno central do Benfica, lá vai ele, zona central do relevado, vai entregar para a direita, é para André Almeida, André Almeida com o passe para trás, vai trocando a bola, a equipa do Benfica no respectivo meio campo, agora com Rubem Dias no passe para Ferro, abre os braços à esquerda, Gabriel, pede a bola, recebe o camisola oito do Benfica, depois Franco Servi e Grimaldo, os dois para a esquerda, perda de bola de Franco Servi, recupera o Rio Ave com Borevkovic, Borevkovic com o passe para Filipe Augusto, que atrasa para o guarda-redes, que é Jack, vai libertar outra vez para a direita, muita força no passe do guarda-redes, pelá com a bola, sai pela linha lateral, também não foi este passe na direção do jogador do Rio Ave, sai a bola, olha o Benfica, Vinícius, já passou, zona central, vai para trás, entrega para Florentino, liberta para Pizzi, perto da grande área, descaído para a direita, vai entregar tudo para a direita, para André Almeida, que liberta a rasteiro, para Florentino, troca bem a bola, a equipa do Benfica, vai sobrar para Pizzi, cruzamento de primeira, pode ser o golo, chega atrasado, Carlos Vinícius, ainda Franco Servi, recolhe, pode fazer o passe, Grimaldo no cruzamento, contra o corpo de Filipe Augusto, tira Carlos Mané, da grande área, vai ser recolhida a bola por Gabriel, estamos com 64 minutos e meio de jogo, no estádio da Luz, 25 para os 90, Benfica com bola, corre atrás da bola, a equipa do Rio Ave, nesta fase do jogo, o passe de Gabriel para Rubandias, adiantou, zona central, espaço para Chiquinho, vai entregar à direita para André Almeida, atrasa o capitão do Benfica, para Rubandias, que vai fazer chegar a bola até à esquerda, atenção, o Benfica tem espaço para avançar, Chiquinho também por perto, mas é Grimaldo que tem bola, tentava libertar, a bola sai pela linha lateral, e pertence à equipa do Benfica. Continua a aproximar-se com muito perigo, da baliza adversária, defendida por Kijek, à procura de mais um golo, que dê mais tranquilidade, neste jogo, no estádio da Luz, nova interrupção, agora por falta de Tarantini, sobre Gabriel, livre para o Benfica. Livre rapidamente batido, à maneira curta, com Gabriel, a adiantar para Grimaldo, tentava a delusão, perdeu a bola, o Benfica, parte o Rioave, para o ataque, partia, porque apareceu, no sítio certo, Florentino, com mais uma recuperação, de bola, está o Benfica, novamente, a tentar partir, para o ataque, bola adiantada, para Pizzi, não consegue colher, a Pizzi, o Rioave, não consegue afastar também, consegue agora, com o passo para Kijek, atrapalha-se, quase, quase, é desarmado por Carlos Vinícius, pressão de Vinícius, quer marcar, o avançado brasileiro. Tem estado muito em jogo, e já teve várias oportunidades, Carlos Vinícius, a jogar bem, mas ainda, não marcou, ao contrário do que fez, no jogo anterior, Bisona, goleada frente ao Portimonense, agora pressionou Kijek, e ataca o Benfica, mais uma vez. Zona central, Florentino, recebeu de André Almeida, liberta para Franco Servi, vai para a grande área, acaba por perder, insiste o Benfica, recupera a Florentino, Chiquinho na grande área, à direita, marcado por Mateus Reis, vira as costas à baliza, entrega para Florentino, outra vez Chiquinho, olha o Benfica, com perigo, Franco Servi, grande área, pode fazer o remato, pé esquerdo, contra o corpo de um adversário, demora a tirar o Rio Ave, acaba por afastar a bola, a equipa de Vila do Conde, enorme pulmão de Florentino, recupera mais uma vez, o 61 do Benfica, à direita, depois faz mal o passo, recupera o Rio Ave, parte Amor, para o ataque, deixa na linha do lado esquerdo, para Nuno Santos, tira o Rio Ave, vai partir para o ataque, atenção que é perigoso, bala enviada para o centro do relevado, Nuno Santos vai recolher, aguenta o jogador do Rio Ave, vai para a grande área, pode cruzar, entrou na grande área, o passo atrasado, pode ser o golo, Florentino Tarantini, entrega para a direita, cruzamento, sai o corte da defesa do Benfica, é ferro quem tira da grande área. Afastou o perigo, defesa central do Benfica, estamos no minuto 68, e agora com o espaço, Franco Servi. Lá vai Franco Servi, já perto da grande área, tem espaço, entrega para Vinícius, grande área, sem o remate cruzado, contra o corpo de Borevkovic, é canto para a equipa do Benfica. Não tinha muito ângulo, o ponta de lança brasileiro do Benfica, ainda assim, tentou o remate cruzado, corte da defensiva, Vila Condense, canto à esquerda, do ataque benfiquista. Vai ser batido, quando ainda não fez, qualquer mexida, na equipa, Bruno Lages, vamos ver, se vai mexer o técnico do Benfica, em breve, tendo em conta, que estamos já, a pouco mais de 20 minutos, do final deste encontro, e o Benfica, volta a entrar em campo, na próxima, terça-feira, no encontro, da quarta jornada, da fase grupos, da Liga dos Campeões, para já, tem pontapé de canto, a equipa do Benfica, vai ser batido, à esquerda, por Pizzi, vai levantar a bala, para a grande área, atenção, ninguém, para o desvio, a bala ultrapassa, toda a grande área, sai do lado oposto, e continua a pertencer, à equipa, de Bruno Lages. Mas desta vez, com o lançamento, de linha lateral, já no enfiamento, da grande área, do Rio Ave. Lançamento, para ser executado, quando estão, vários jogadores do Benfica, em exercícios, de aquecimento, revemos agora, aqui em estúdio, imagens, do lance de há pouco, Vinícius, na grande área, olha o Benfica, estava já perto da baliza, a grande confusão, frente com o Servi, bala para trás, é para André Almeida, à direita, entrega para Gabriel, à procura do pé esquerdo, é entrega para Grimaldo, vai ser dispara a baliza, ainda não, segura a bola, Grimaldo vai entregar, para trás, é para Ferro, à saída do grande círculo, Ferro, é entrega para Rouban Dias, adiantou para Gabriel, procura espaço, Gabriel, volta atrás, ainda Gabriel, encontra frente com o Servi, vai deixar para Pizzi, joga bem o Benfica, tabelinha, perigoso, grande área, Vinícius pode marcar, rodou Vinícius, faz o passe, Chiquinho atrapalhou-se, ainda vai tentar o passe para André Almeida, cruzamento sai, grande confusão, Chiquinho no remate, por cima da baliza, do Rio Ave, continua a insistir, e a carregar o Benfica, à procura do 3-0, para já, sem sucesso. Desta vez foi Chiquinho, à entrada da grande área, a tirar bastante por cima, a da baliza do Rio Ave, continua sem mexer, na equipa Bruno Laje, apesar do estado do relevado, e do tal jogo que o Benfica tem, apenas daqui a três dias, frente ao Leão para a Liga dos Campeões, quanto ao resultado, o Fernando Mendes, parece que está a controlar esta vantagem, o Benfica na luz? Controladíssimo, uns fogazes, por parte do Rio Ave, mas o Benfica tem feito o que quer daquela feira. O Joutor está também interrompido, porque Adelan Santos está a ser assistido. Depois faz uma confusão, a início é um bocado antiquado, sinceramente, a mim faz uma confusão tremenda, é muito bonito, o Paulo Jorge gosta muito disso, ai que bonito, eu não posso aceitar um guarda-redes, estar ali, a ser pressionado, para os avançados do Benfica, e ele quer sair a jogar. Para ser a guarda-redes, mas há uns anos atrás, era um arquivo do Real Madrid, era o Sérgio Ramos que dizia, lá atrás, bola dentro da área, é tirada ali para fora, está a andar? Não, a gente agora fica tudo maravilhado, o Paulo Jorge foi malicão, estava maravilhado daquilo, dão as bolas aos jogadores do povo, não, é tirada a bola de ali para fora, e a equipe organiza, isto é muito bonito, fica tudo muito bonito, mas qual é o resultado? 2, 3, 0, 4, 0, ele é bom assim. Mas depois do 2-0, já teve algumas oportunidades, o Benfica para aumentar a vantagem, não conseguiu fazê-lo, e o Rio Ave volta a tentar sair a jogar, mas desta vez, aqui a Jeque optou pelo ponto, a bola sobra para Iambor, dentro do grande círculo, tenta e consegue deixar para Filipe Augusto, vai entregar do lado a esquerdo, para Nuno Santos, muito recuado, o extremo do Rio Ave, prepara-se para mexer, a equipa de Vila do Conde, para já recupera o Benfica, pisa e a direita, pode ir para a grande área, atenção perigoso, vai cruzar, grande área, Gabriel recebe, que o peito é desarmado na grande área, com o corte de cabeça, por parte de Iambor, vai partir para o contra-ataque, a equipa do Rio Ave, bem ferro no corte, é entrega para Gabriel, zona central do elevado, a abertura para a esquerda, é para Franco Servi, vai levantar para a grande área, mau passo agora, de Franco Servi, diretamente para as mãos, do guarda-redes, queja. Estamos a menos de 20 minutos, do final deste encontro, da jornada 10 do campeonato, a manter a vantagem até a final, como estamos a ver na classificação virtual, que assume o resultado, que está a acontecer neste momento na luz, o Benfica fica com mais 5 pontos, que o futebol Clube Porto, e que o Famalicão, e com mais 10 aqui o Sporting, nenhuma destas 3 equipas, ainda entrou em ação na jornada 10, o Benfica foi o primeiro, este é aliás o jogo, o primeiro jogo desta jornada 10 do campeonato, o Sporting joga amanhã, tal como o futebol Clube do Porto, a equipa de Silas joga no terreno do Tondela, já o futebol Clube do Porto joga em casa, frente ao Desportivo das Aves, mais logo na Ligadora desta noite, vamos também fazer toda a antevisão destes dois jogos, além do pescado deste encontro entre Benfica e Rio Ave, nesta altura continua o Benfica, à procura de mais golos na luz. Zona central do relevado com o Florentino, entregar para Ferro, sobe o 97 do Benfica, vai adiantar para Chiquinho, passo desplicente, perda de bola, mas recupera rapidamente Grimaldo, entrega já para o eixo defensivo, é lá que está, Rubandias vai libertar, para Ferro, tem a oportunidade de deixar para Odisseias, prefere devolver para Rubandias, pressiona a equipa do Rio Ave, que entretanto mexeu novamente com a entrada de Messias, para o lugar de Aderlan, e ao Benfica que vai partir para o ataque Florentino, a relva continua em mau estado, e parece estar cada vez pior, vai dando muitos saltinhos, a bala na relva, no estádio da Luz, bala para Franco Servi, grande área vem para trás, estava a ser pressionado por Nelson Monte, ainda no enfiamento da grande área, é entrega para trás, é para Grimaldo, vai tentar ensaiar a jogada individual, não deixa para Pizzi, este vai entregar para Franco Servi, vai trocando a bala, a equipa do Benfica, agora com espaço mais ao centro, Vinícius recebeu, tenta rodar, pé esquerdo, Vinícius faz o passo, sai mal, era para Chiquinho, atenção ao Rio Ave, que agora pode partir para o ataque, Grimaldo ficou no ataque, bala para Ronan, Ronan vai entregar para trás, é para um companheiro, que é Mateus Reis, sobe pela esquerda, depois Ronan outra vez, adiantou em demasia, aparece Gabriel, que sofre falta, no entender do árbitro, Carlos X, a falta é que acontece, bem perto da linha do meio campo. Bem assinalada esta falta, Ronan, Marco Pina. Sim, o Gabriel vai ver um toque, que o desequilíbrio, no seu pé de apoio, neste caso na sua perna, e por isso mesmo a falta existe. Falta a meio campo, livre para o Benfica, já batido. Livre, já batido, com o Gabriel a entregar para Ferro, lá vai Ferro, entrega para o companheiro de defesa, que é Robandias, e esta fase ou passa para André Almeida, lá do direito, vai trocando a bala da equipa do Benfica, calcanhar de Pizzi, há um corte para fora, de um jogador do Rio Ave, é lançamento para a equipa de Brunelage, de resto acontece este lançamento, bem perto do banco, onde está o treinador do Benfica, lançamento executado com André Almeida, é entregar para trás, é para Robandias, Robandias perto da linha divisória, troca a bala com Gabriel, depois adiantou para Florentino, lá vai Florentino, descaído para a direita, apoio de André Almeida, sai o passe rasteiro para Pizzi, já aperta a grande área, entrega para Chiquinho, pode ir para o cruzamento Chiquinho, apertado agora por Mateus Reis, vai para trás Chiquinho, já perdeu a hipótese de deixar a bola na grande área, recomeça o Benfica, agora uns metros mais atrás, com André Almeida, a entregar para Ferro, Ferro dentro do círculo central, adiantou para Grimaldo, Grimaldo para trás, outra vez é para Ferro, Ferro vai fazer o passe para Robandias, vamos entrar daqui a nada, nos 15 minutos finais de jogo, no Estádio da Luz, bola longa para a Pizzi, a relva da Luz continua em muito mau estado, e particularmente mau, neste momento, em que nesta zona do terreno, onde estava a Pizzi, ele que acaba por atirar a bola para fora, isto porque está lesionado Grimaldo, e vamos ver se este problema físico de Grimaldo, é ou não grave, e por outro lado, se tem ou não a ver com o estado mau, o mau estado do estádio, do relevado do Estádio da Luz. Vai certamente ser colocada essa questão, até porque com um quarto de hora, apenas para jogar no Estádio da Luz, Bruno Laje ainda não mexeu na equipa, Carlos Carvalhal já esgotou as alterações, na equipa do Rio Ave, mas Bruno Laje tem aguardado para mexer, e agora vai ter de mexer, mas de forma forçada, está já o jovem Tomás Tavares, preparado para entrar neste encontro, Grimaldo já disse à equipa médica, que não tem condições para continuar, até já tirou as canoleiras, mas o defesa esquerdo, que até tem estado num bom momento, pode ter arriscado aqui Bruno Laje, ou podia ser imprevisível esta lesão? Isto é imprevisível, nós estamos a ver ali o esticulórico, não tem nada a ver com ele, não sei se, espero bem que não seja uma micro, uma micro rotura, já foi, já foi, para que se for uma micro rotura, vai ser baixa, obviamente para o Lyon, e é uma baixa importante, porque para aquela ala, não há ninguém que suba, e que faça aquele corredor, quando se faz o Grimaldo, quem é o outro? Nuno Tavares, mas agora está o miúdo no banco, vai entrar sequer também o Tomás Tavares, sim, sim, o Tomás Tavares já está preparado para entrar, Grimaldo sai à partida, pela forma como aconteceu esta lesão, deverá ter sido uma lesão muscular, o que coloca Grimaldo em dúvida, para o jogo que acontece já na próxima terça, fará jogo importantíssimo para o Enfica, na Liga dos Campeões, uma vez que só tem 3 pontos nessa competição, se quiser continuar a sonhar com a passagem à fase seguinte, terá necessariamente de vencer o Lyon em França, aplaudido o Grimaldo no momento em que sai de campo, entra o jovem Tomás Tavares, a alteração forçada no Benfica, e já se joga novamente. Do lado direito da defesa benfiquista, agora ao centro, com o passe de André Almeida para Gabriel, que liberta para Ferro, vai entregar para Tomás Tavares, recém entrado este jovem jogador do Benfica, deixa para trás, é para Ferro, Ferro vai mudar a bola para os pés de Rouban Dias, outra vez Ferro, vai trocando a bola ao Benfica, no respectivo meio campo, adianta Rouban Dias, vai deixar para André Almeida, avança pelo corredor, direito André Almeida, não consegue passar por um jogador do Rio Ave, mas a bola sai pela linha lateral, e é do capitão do Benfica. Já com uma alteração na equipa benfiquista, entrou o jovem Tomás Tavares, costuma jogar como defesa direito. Olha o Benfica, pode marcar, sai da baliza que é Jeque, perante Carlos Vinícius, situação de perigo no exterior da grande área do Rio Ave. Dizia que Tomás Tavares costuma jogar como defesa direito, mas ao serviço das seleções jovens de Portugal, já foi utilizado por várias vezes no corredor a esquerdo, este jovem jogador, também por ser polivalente, foi o lateral eleito por Bruno Lares, para estar no banco de suplentes. O defesa esquerdo de raiz, que é Nuno Tavares, não está nas opções para este jogo. À partida, não estando, Grimaldo será incluído na lista de Bruno Lares para a visita a Leão na próxima terça-feira. Estamos já perto dos últimos 10 minutos deste jogo no Estádio da Luz, com algumas dificuldades físicas. Ronan David, que até entrou por causa da lesão de Taremi para o ataque do Rio Ave, mas Carlos Carvalhal, recordo, já não tem qualquer alteração para fazer na equipa, ao contrário de Bruno Lares, tem bola o Rio Ave na Luz. No meio campo defensivo, com o central croata, Borev Kovic vai entregar para Messias, que entrou há pouco para o lugar de Aderlan. A bola chega até Mateus Reis, era o passe para Ronan David. Lá vai Ronan David, é entrega para o lado direito, vai aparecer um jogador do Rio Ave, que é Nuno Santos agora no flanco direito, ao contrário daquilo que tem acontecido durante grande parte deste jogo no Estádio da Luz. Continua a deteriorar-se a relva da Luz e prova disso mesmo é aquilo que acaba de acontecer. Ficou a queixar-se da relva. Mateus Reis deixou escapar o jogador do Rio Ave. Lançamento para o Benfica. Quando estamos a entrar no minuto 80 deste encontro, da jornada 10 do campeonato, o Benfica está bem encaminhado para garantir, desde já, que vai continuar como líder isolado da Liga depois deste jogo frente ao Rio Ave, que já tem uma vítima. Como vemos nestas imagens, Grimaldo saiu por lesão, terá sofrido uma lesão muscular, o defesa esquerdo do Benfica, e fica assim em dúvida para o jogo da próxima terça-feira frente ao Leão. Isto no jogo, mais um jogo marcado por problemas no relevado do Estádio da Luz. Continua o Benfica à procura de mais um golo e está com perigo junto à beleza de gostaria. Sai mal o último passo de Gabriel para Pizzi, à falta depois do 21 do Benfica. interrompe o árbitro Carlos Xistra quando nos preparamos para entrar para os últimos 10 minutos de jogo no Estádio da Luz. Assim que o jogo terminar, vamos mostrar-lhe os golos deste encontro. Para já são dois, depois todo o rescaldo será feito aqui na CMTV, não só no SEM Jornal, como mais logo na edição de hoje do Golos. Há a segunda atração agora na equipa de Bruno Lach, com a saída de Chiquinho para a entrada de Jetson. Esta poderá já ser a pensar no jogo da próxima terça-feira. Isto é claro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vou parar. Curiosamente, com a entrada de Chiquinho e com a entrada de Vinícius, a equipa do Benfica melhorou bastante. E principalmente a nível do meio campo, o Gabriel obriga que o Benfica faça pressão muito mais acima. O Benfica nesta segunda parte teve 20 minutos a pressionar constantemente o Rio Ave, perto da sua grande área, e podia ter feito até mais golos. Está a aproximar-se daquilo que nós vimos o ano passado e espero bem que seja esse o caminho até o final. Teve vários jogos a vencer, mas com exibições pouco convincentes. A equipa de Bruno Laje consegue, agora, tudo indica, duas vitórias esclarecedoras no Estádio da Luz, embora por números bem diferentes a frente ao portimonense. Esta ainda falta confirmar, porque um jogo do Rio Ave, um gol do Rio Ave nestes últimos minutos, pode relançar ainda este encontro. Mas tem dado mais bem. Fica e continua com o posse para a equipa de Bruno Laje. Mas no direito, bola para Pizzi, vai entregar para Jetson, Jetson com a grande área por perto, atrasa para André Almeida, junto ao lateral, o passo para Florentino, de primeira, Jetson, Pizzi, vai para a grande área, o quarto é de Iambor, não permite que o Benfica continue a avançar em direção à baliza de Kejek, mas não consegue o Rio Ave segurar a bola no respectivo meio campo, a bola sai novamente pela linha lateral, pertence ao Benfica, quando estão três jogadores em exercício de aquecimento do lado do Benfica, um deles é Jota, outro parece ser Tarata, olha o Benfica, pode marcar e grande defesa de Kejek, impede o golo de Franco Sérvi, que apareceu já perto da pequena área, arrematou de pé direito, defendeu para fora o guarda-redes polaco do Rio Ave. Depois de mais um grande momento de Carlos Vinícius na luz de costas para a baliza, pressionado por dois adversários, conseguiu encontrar espaço para lançar a Franco Sérvi, que arrematou para a defesa de Kejek, ainda há canto para o Benfica, minuto 82, 2-0 no marcador. Vai ser batido este pontapé de canto, oito minutos para os noventa, levanta Pizzi para a grande área, atenção, cabeceamento pela involução por parte da defesa do Rio Ave, que agora vai partir para o contra-ataque, bola para a esquerda para a velocidade de Carlos Mané, chega primeiro Jetson Fernandes, mais um pedaço de relva que salta ali junto à linha lateral, a bola é do Rio Ave, é essa a indicação do árbitro Carlos Xistra. Se dúvidas houvesse sobre se este relevado precisava ou não ser substituído à partida, terão retirado essas dúvidas os responsáveis do Benfica que agora devem avançar para uma substituição do relevado da Luz, uma vez que o Benfica também tem os próximos jogos fora e vem em uma paragem, mais uma paragem no campeonato depois da longa paragem no mês anterior. minuto 83, continua também o Relave à procura de um golo que possa relançar este jogo nestes últimos minutos e tem bola a equipa de Carlos Carvalhal. Bola do lado esquerdo para Mateus Reis, vai entrar no meio campo adversário, volta atrás, entrega para Messias, Messias vai fazer a abertura para o lado, o direito é para Borevkovic, ultrapassa a linha do meio campo, joga para trás, é para Filipe Augusto, Filipe Augusto tira a pise do caminho, agora aproxima-se Gabriel na pressão, consegue fazer o passo Filipe Augusto para Nuno Santos que entrega para a esquerda para Carlos Mané, outra vez Nuno Santos tenta colocar velocidade no jogo, o 11 do Rio Ave, vai atrasar para Mateus Reis que faz o passo mais para trás ainda, é para Messias, Messias a meio do meio campo defensivo do Rio Ave, entrega para Borevkovic, aproxima-se no apoio Filipe Augusto, prefere Borevkovic deixar outra vez para Messias Júnior que faz o passo para Mateus Reis, Nuno Santos não consegue libertar a bola Iambor, saiu mal o passo do médio croata para Nuno Santos, ainda assim lançamento para o Rio Ave, já executado com bola para a equipa de Vila do Conde que vai tentar aproximar-se do meio campo do Benfica, tem tido dificuldades em fazê-lo sobretudo nesta segunda parte, lá vai Filipe Augusto agora pode aproveitar, tem espaço, adiantou para Iambor que faz o passo para a esquerda para Nuno Santos, vai para cima de André Almeida, já aperta a grande área, linha de fundo, pode cruzar, pé esquerdo, cruzamento rasteiro e o corte de Roubandias vai tirar a bola daquela zona, perdeu a Florentino, atenção, perigoso, passe para Tarantino e o corte da defesa do Benfica de qualquer maneira, vai correr Vinícius atrás da bola, tira de cabeça o guarda-redes que é jeque no exterior da grande área, liberta já para Borev Kovic que faz o passe curto para Filipe Augusto, joga-se perto da linha de meio campo, vai ultrapassá-la à equipa do Rio Ave, bala outra vez para a esquerda, é para Nuno Santos, um dos melhores desta equipa de Carlos Carvalhal na deslocação de hoje ao Estádio da Luz e vai o Rio Ave outra vez, bala para Tarantini, tentava e consegue deixar para Carlos Mané de lado direito, Mané para trás, Borev Kovic, depois Filipe Augusto junto ao Grande Círculo, tentava o passe para Iamboro, foi lá com o peito, perda de bala do Rio Ave, contra-ataque do Benfica, vai com três a equipa do Benfica ao centro, atenção, Gabriel, pode adiantar para a esquerda, prefere o passe meia lua, pisou a bola, entregou para Gabriel, faz o passe para Pizzi, grande ar e o remate contra o adversário, pedem penalti, os jogadores do Benfica mandam para já jogar o árbitro Carlos Xistra, vamos ver o que decide a equipa de videoarbitragem. Num jogo já marcado por um lance de arbitragem muito polémico que aconteceu logo na primeira parte com o Benfica a pedir pontapé de penalti no lance com André Almeida, na altura, tanto Carlos Xistra como Bruno Esteves confirmaram a decisão de não assinalar pontapé de penalti e foi logo no jogado seguinte a que o Benfica se adiantou no marcador. Quanto a este lance, havia motivo para penalti ou não, Marco Pina? Não, este lance é um lance completamente esmercedor, não há qualquer margem para pegar para pé de penalti, uma vez que o jogador tem os braços quadros ao corpo, não aumenta a volumetria, não tem a ação de liberada, aqui não, não havia motivo para penalti. Foi essa a opinião também do árbitro Carlos Xistra e do vídeo-árbitro quando sai Carlos Vinícius na equipa do Benfica entre a Ceférvides para estes últimos minutos depois de mais uma pálfutra boa exibição de Carlos Vinícius. Eu acho que grande exibição, não, não, de costas para a baliza, não há tão serido, de costas para a baliza, não há um jogo, nem o Zé Luís é tão forte como o meu de costas para a baliza, e depois não é isto, há uma parte de como se, como se, como dá a volta, como joga, fez vários passos impressionantes, eu acho que nota muito positiva para o Vinícius, uma vez mais. Sai agora nestes últimos minutos para dar lugar a Seferovic, agora recupera a bola o jovem Tomás Tavares. Deixa para trás, Tomás Tavares, é para Ferro, passe longo, atenção a Seferovic, pode ficar isolado, pode marcar, vai para a grande área, agora já com marcação de Boré Ficovich, segura a Seferovic, faz o passe para Getson, zona central, o remate contra as costas de Matheus Joais, vai sobrar ainda para Seferovic, à esquerda, a bala vai encaminhar-se para perto da bandeira ao lado de canto, o passe de Seferovic é para Gabriel, depois Franco Servi para trás, é para a subida de Tomás Tavares, ele que entrou já nesta segunda parte devido à lesão de Grimaldo, dúvida do Benfica para o jogo da próxima terça-feira em León, para a Liga dos Campeões, ataca o Benfica, agora do lado direito com André Almeida atrás para Ruban Dias que entrega para Ferro, eixo defensivo do Benfica, lá vai Ferro, levanta a cabeça, entrega curto para Gabriel, Gabriel do lado esquerdo, o corredor de Franco Servi, está a pedir a bola o argentino, prefere Gabriel entregar para Florentino, lá vai Florentino, entrega para Franco Servi, zona central, coloca velocidade no jogo, deixa para Pizzi, descaído para a direita, Pizzi no passe, é para André Almeida, cai André Almeida de costas para a baliza, há falta sobre o capitão do Benfica e pontapé livre que vai breviciar a equipa treinada por Bruno Lages. Quanto à falta cometida por Mateus Reis sobre André Almeida, na opinião da equipa de arbitragem, foi bem assinalada, Marco Pina? Sem dúvida, o jogador do Rio Ava acaba por atingir a perna esquerda do jogador André Almeida, a falta foi inequívocada. Há por isso, livre para o Benfica, descaído para o lado direito do ataque benfiquista, quando já estamos perto do minuto 90, na luz. Franco Cervi junto à bola, pode ser ele a bater este pontapé livre, também Pizzi, me parece estar naquela zona do terreno, vamos ver quem bate este pontapé livre, para já é Franco Cervi que está concentrado a olhar para a bola, barreira do Rio Ava formada bem em cima da linha limite da grande área, vai partir para a bola Franco Cervi, assim que apitar o árbitro Carlos Cistra, o que acontece neste momento, pé esquerdo de Franco Cervi, lá vai ele, sai o remato, tira-te a baliza, por cima da baliza de Kejek, sem perigo de maior para o guarda-redes polaco, que agora vai ter pontapé da baliza, a minuto e meio dos 90 no estádio da Luz. E com dois golos de vantagem para a equipa de Bruno Laje neste confronto com um treinador de quem foi adjunto e ainda confronto com o próprio irmão que é agora adjunto de Carlos Carvalhal, marcaram Pizzi ao minuto Ruben Dias, ao minuto 32 e Pizzi ao minuto 51. Os golos que estão a dar vantagem ao Benfica, golos esses que lhe vamos mostrar assim que soar o apito final de Carlos Cistra. Depois, todo o rescaldo deste encontro da jornada 10 do campeonato será feito não só no SEM Jornal que começa já a seguir com a Cátia Nobre, mas também, mais logo, em mais uma edição do golos, com destaque também, naturalmente, para as antevisões dos jogos de amanhã, do Sporting, que visita o Tondela e do futebol, como o Porto que joga em casa, no Dragão, a frente ao Desportivo das Aves, mais dois jogos que vamos, como sempre, acompanhar ao segundo aqui na SEM TV para já últimos minutos de jogo na luz. É o Rio Ave que está no ataque lá do esquerdo, Nuno Santos, perto da grande área, vai tentar passar por Florentino, não consegue o 11 do Rio Ave, mas ganha lançamento de linha lateral, à esquerda, já executado, bala para Iambor, avança Iambor, pode ir para o remate, pé esquerdo, tentava deixar outra vez para Nuno Santos, há mais um corte para fora de Florentino, novo lançamento para o Rio Ave já executado com Mateus Reis a atrasar a bola para Messias, lá vai Messias entrega para Borav Kovic, os dois centrais do Rio Ave nesta reta final de jogo no Estádio da Luz, lá vai a equipa de Carlos Carvalhal, Mané tenta passar por Franco Cervis ou na central, ninguém o agarra, ainda Mané vai para a grande área para libertar para Nuno Santos, muita gente, o Benfica a defender, cruzamento sai para a grande área, desviado no corpo de André Almeida, parece já ter dado o berro Florentino, está claramente cansado, o médio do Benfica que vai atacar nesta altura, lá vai Pizzi, grande círculo, a bola está ali aos saltinhos na relva da luz, vai ser enviada para a esquerda, é para a subida de Tomás Tavares, pode ir para o cruzamento, prefere conservar a bola, trava Tomás Tavares, está já perto da grande área, vai entregar para Gabriel, entretanto já ultrapassamos o minuto 90, não há indicação sobre o tempo de compensação, agora sim, 4 minutos é o que dá a Carlos Xistra e o Benfica está perto da grande área, pode marcar, meia lua, Jetson um remate ao lado da baliza do Rio Ave, grande oportunidade, mais uma para o Benfica, este remate de Jetson, sai pouco ao lado do posto esquerdo da baliza de Kejek. Forte o remate do Internacional Português, que entrou para o lugar de Chiquinho, que tinha sido titular no jogo anterior frente ao Portimonense, hoje começou no banco de suplentes, aqui conseguiu uma boa oportunidade de golo, mas saiu ao lado da baliza de Kejek este remate de Jetson. estamos já no minuto 90, mais dois, pouco mais de três minutos, menos de três minutos para jogar. Bala para Jetson Fernandes, à direita, pode ir para o cruzamento, faz uma finta, deixa curto para Gabriel, a bala vai chegar até André Almeida, pode cruzar, pé direito, bala para a grande área, corte, é de Messias quando estava já a Seferovic, pronto para o desvio, a bala sai pela linha lateral, é do Benfica, lançamento para Franco Servi, vamos ver se espera ou não por Tomás Tavares, não, lança mesmo Franco Servi, mas lança mal, o Benfica perde a bola, recuperada por Tarantini, depois é Carlos Mané quem vai atrás, há falta assinalada pelo árbitro Carlos X, livre para o Rio Aves, já batido, Felipe Augusto tenta livrar-se da marcação do Gabriel, vai entregar para a esquerda para o incansável Nuno Santos, ainda Nuno Santos dava ele em mais uma arrancada pela esquerda, tenta passar por meia equipa do Benfica, sem sucesso desta feita, o 11 do Rio Aves, a bola sai pela linha lateral e pertence a André Almeida antes da linha do meio carro. Ainda ficou ali a pedir uma falta Nuno Santos, mas pareceu ter sido já fora do terreno do jogo, excelência, Marco Pina. Sim, parece-me que a falta poderia existir, mas a bola já estava fora do terreno do jogo, ou seja, já não havia lugar à marcação da falta uma vez que a bola já não estava dentro do terreno do jogo. Por isso mesmo, houve antes lançamento, tem bola Florentino nos últimos minutos do jogo, na luz. André Almeida adiantou para Jetson Fernandes, de lado direito, tinha o apoio de Seferovic, também de Pizzi, bala para Florentino que atrasa para André Almeida, André Almeida com a entrega para Ruban Dias, adiantou para Pizzi, joga-se ainda dentro do meio campo defensivo do Benfica, bala para a esquerda, é para Gabriel, coloca para Pizzi, o Benfica claramente nesta fase à espera do final do jogo, parece já ter garantidos os três pontos nesta recepção ao Rio Ave, mas não desiste de tentar a aproximação à baliza de Kejek, vamos entrar para o último minuto do jogo no Estádio da Luz, ferro adiantou para Tomás Tavares, grande círculo, rodou, joga bem o miúdo, lá vai ele, entrega para a esquerda, é para Franco Servi, perde a bola Seferovic e Pizzi na grande área, sai o passo para a direita, Jetson pode marcar o Benfica, e o remate que não surge, ainda Pizzi para trás, vai tirar a defesa do Rio Ave, é Felipe Augusto, passa por dois jogadores, perde a terceira, ainda Jetson, vai para a grande área, pode marcar o Benfica, sai o passo para Servi, pode cruzar, aguenta a bola dentro das quatro linhas, agora sim, pé esquerdo, cruzamento, e o corte da defesa do Rio Ave, vai ter ainda pontapé de canto a equipa do Benfica. Quando faltam apenas 30 segundos para o final deste jogo, tudo indica que os três pontos não vão fugir à equipa de Bruno Lages, que vai garantir a partida desde já, que vai continuar como líder isolado, como líder isolada do campeonato, quaisquer que sejam os resultados dos rivais, ainda há tempo para este pontapé de canto à esquerda do ataque do Benfica. Pontapé de canto para ser batido por Pizzi, estamos em cima da hora, bateu Pizzi, grande área, corte ao primeiro posto da defesa do Rio Ave. O Benfica vai manter-se como líder isolado, vamos ver os golos deste jogo a seguir a poucos segundos.